A ideia foi fazer uma revisão sistemática relativamente à prevenção da infecção de corrente sanguínea com a utilização de catéter venoso centrado e quais são as formas que nós temos de fazer a desinfecção da porta do catéter. Foi uma revisão sistemática e a ideia foi tentar perceber se haveria benefício na utilização de um dispositivo, que é como se fosse uma tampa de desinfecção contínua que fecha o circuito, e se havia benefício e se de facto reduzia o número de infecções da corrente sanguínea e beneficiam a introduzi-lo nas guidelines internacionais sobre o tema que neste momento só recomendam a limpeza manual das portas dos catéter. As conclusões são que aparentemente, principalmente em adultos e em unidades de cuidados intensivos, há benefício e a redução do número de infecções da corrente sanguínea com a utilização do dispositivo e que principalmente faz muita falta a realização de estudos aleatorizados porque os estudos que existem apesar de irem decorrendo desde 2012 são parcos e são de populações pequenas e não estão devidamente sistematizados e comparáveis entre si e portanto parece haver um benefício mas a realização de estudos de grande dimensão aleatorizados seria de todo imperativo para poder com segurança incluir o dispositivo nas guidelines internacionais. Essa ideia do estudo foi trazer para a clínica e para aquilo que é o cotidiano na prevenção do controle de infecção uma coisa que não é uma novidade, um dispositivo que já não é novidade mas que tem sido um bocadinho deixado à margem e que se calhar era importante determinarmos se é de facto útil ou não, sendo então implementado, não sendo então perceber quais são as suas falhas e como é que podemos melhorar o dispositivo e melhorar a diminuição da infecção da corrente sanguínea.